E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai relembrar alguns momentos importantes e impactantes na música que hoje, em 2020, teriam uma interpretação diferente e poderiam gerar até cancelamento desses artistas. Fica comigo pra gente poder lembrar disso tudo, pra gente discutir um pouco sobre isso e analisar sobre essa ótica que mudou bastante dentro da população mundial em geral e as pessoas se educaram e mudaram os seus gostos e conceitos. Mas antes, eu quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal pra se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros temas relacionados e eu tenho certeza absoluta que você vai curtir um conteúdo aqui. Bom, vamos começar já aqui em cima com um dos momentos mais marcantes que foi o vestido de carne da Lady Gaga. Por mais que, de certa forma, aquilo já tenha sido uma espécie de protesto, rendeu muitas críticas a relação dela ter usado o vestido de carne. Só que se isso acontecesse, com toda certeza, dez anos depois, seria muito pior. Isso teria uma visão muito negativa do que teve na época. Talvez, gente, aquilo, de certa forma, fosse um wake-up calpro que hoje a gente tem hoje de movimentos em relação aos animais, enfim. Mas a gente precisa analisar também que foi chocante, né? E principalmente chocante quando ela deu a bolsa pra Cher. O Eminem fez uns comentários bem escrotos, né? Ele é escroto, mas ele fez uns comentários pesados falando que a Lady Gaga fedia no dia e outras coisas do tipo. Mas é bom a gente analisar, gente, que foi um momento marcante, grande na carreira da Gaga. Mas talvez teria outros olhos analisados hoje em dia. Em segundo lugar, Britney Spears e a Cobra na performance de I'm Slave For You, né? A questão, gente, de animais em circo, em performance, essas coisas, mudou muito nessa última década, né? Já tinha começado a mudar antes do começo dessa década. Saíram leis que proibiram o uso de animais e outras coisas do tipo. E com toda certeza essa performance da Britney com ela na jaula com os bichos, por mais que os bichos tenham sido o mais bem tratado possível, né? Não seria talvez analisado com a mesma ótica que a gente analisou lá na época que aquilo aconteceu em 2001, né? Isso com toda certeza seria uma coisa que o pessoal ia problematizar muito, principalmente dela ter girado a cobra enquanto dançava. Aquilo ali realmente pode ser estressante pro bicho, gente. E eu tenho certeza que isso poderia gerar um cancelamento de Britney por causa da performance. Número 3 aí, Cher vestida de índia, né? A Cher sempre teve muitos personagens na carreira dela. A Cher já foi de alienígena, índia, a roupa de velório. A Cher já teve vários estereótipos. Mas é bem óbvio que o visual de índia dela é muito marcante. Só que isso, gente, por mais que ela esteja fazendo uma homenagem, as pessoas interpretam isso como, hoje em dia, a questão da apropriação cultural. O que problematiza muito esse uso, ela sendo uma mulher branca e não uma índia de usar aquilo. Quarto lugar, o zoológico particular de Michael Jackson e a exposição e uso do Macaco Bubbles. Sim, gente, por mais que tenha sido épico o Macaco Bubbles na vida do Michael, né? O chimpanzé. Hoje, com toda certeza, teria uma visão diferente. O pessoal talvez interpretasse aquilo bem pior do que interpretaram na época. Na época, muitas críticas já foram feitas ao Michael em relação àquilo ali. Só que o uso de animais em televisão era bem mais comum no começo dos anos 90 do que, hoje em dia, a gente vê, né? A gente não tem mais. Antigamente, tinha diversos tipos de programas feitos por Hollywood que tinham uso de animais. Inclusive, hoje, existe uma ONG, um zoológico, exclusivo para animais que foram usados em Hollywood. Então, assim, o Bubbles, inclusive, está lá. Eu cheguei a falar disso num especial que eu fiz sobre o Michael aqui no canal. E, assim, também o zoológico dele em Neverland, né? Que tinham diversos animais. Também seria interpretado como um ato de, assim, vou dizer, contra a natureza, né? Com toda certeza, ele seria muito cancelado. As críticas seriam das mais, assim, enormes possíveis. Exatamente por como o mundo mudou, né, gente? Isso tem 20, 25 anos, 27, 30 anos quase que aconteceu. Veja aí as grandes mudanças que nós tivemos na sociedade. Em quinto lugar aí, Madonna com o kimono em Nothing Really Matters, né? A Madonna entregou um clipe incrível em Nothing Really Matters, mas ela seria muito criticada por apropriação cultural nesse clipe se ele fosse lançado nos dias de hoje. Como eu disse, essa questão da cultura e da forma que o pessoal gourmetiza a questão de uma cultura diferente, como o uso de um kimono, como eu acabei de citar da Cher aí, tem um impacto todo diferente na cabeça das pessoas e o pessoal problematiza muito. Então, eu realmente acredito que a Madonna seria super cancelada por causa disso e ela teria que pedir mil e umas desculpas exatamente pelo uso da imagem de gueixa que ela fez. Não somente, gente, a imagem da gueixa que ela usou em Nothing Really Matters, né? Também na turnê ela fez backdrops de Paradise Not For Me, né? Que tem até aquele vídeo aí na internet. É realmente, gente, o pessoal ia problematizar muito. Em sexto lugar aí, uma das que, assim, eu acredito que ia ser muito pesado é a Cristina Aguilera no clipe de Can't Hold Us Down. Ela interpreta uma menina do gueto, só que é bem claro que, de certa forma, ela se tornou uma menina do gueto com trejeitos de mulher negra. Era como se ela tivesse usado o ser negra como um estereótipo no clipe de Can't Hold Us Down. Isso, com toda certeza, ia gerar um cancelamento instantâneo. Muitas coisas da cultura americana, gente, que a gente teve ali entre 2000 e... Vou dizer, 2001, 2, 3, 4, 5 e 6, até 2007, vai. Tinha muito desse tipo de estereotipação, que muitas mulheres brancas, vocês viam elas usando coisas que eram características de mulheres negras, né? Era aquelas unhas grandes, os batons contornados, né? As tranças rastafari no cabelo, a forma de querer fazer uma coisa meio gueto, assim, sendo que são pessoas que nunca tiveram dentro deste universo, literalmente. Então, assim, a Cristina Guilhera, no clipe de Can't Hold Us Down, com toda certeza, ia gerar muita confusão, ia gerar muita discussão, porque, realmente, o pessoal ia cair matando naquilo ali. Em último lugar, ainda assim, nessa onda da Cristina, a Fergie, né? A imagem da Fergie, quando ela entrou no Black Eyed Peas. A Fergie, ela era a única mulher branca que participou ali do Black Eyed Peas. E toda a forma que a imagem dela foi construída, foi pra ela se tornar, de certa forma, gueto, assim como os meninos, né? Assim como o Will, o Tabu, e o outro integrante lá, que me fugiu o nome aqui agora. Depois eu vou lembrar o nome dele, eu vou falar, ah, era esse. Ah, o Ape, Ape, não sei o que lá, gente. Ai, esqueci. Enfim, então, ela, de certa forma, entrou dentro de um estereótipo pra dentro da banda, que tinha esse apelo. Lógico, se vocês pegarem, por exemplo, aí, gente, o clipe de My Humps, que é o clipe mais, assim, vou dizer, negro possível de se ver a Fergie, né? Porque ela tá extremamente estereotipada dentro de um formato de mulher negra daquela época da indústria americana. Vocês notam, realmente, como que a imagem dela foi rotulada e formada pra entregar aquilo ali. Hoje em dia, com toda certeza, ia ser um escândalo esse tipo de coisa. Sétimo lugar, Gwen Stefani, né? Com a era dela Love Angel Music Baby. O cancelamento da Gwen não ia ser apenas por causa dela ter feito os trejeitos das mulheres negras, né? Se vocês pegarem o clipe de Luxurious, o clipe de Luxurious, ela age completamente como uma mulher negra. Não somente na questão das unhonas, como no desenho do batom, o jeito que ela penteia o cabelo. Tudo é um trejeito e uma característica de mulheres negras do gueto. Até a forma, meio que, ela se movimenta e ela quer falar, assim, aquela coisa, assim, bem gueto mesmo. E você vê que é uma coisa que não tem nada a ver com ela e ela, literalmente, entrou naquilo ali. A Gwen já sofreu, também, um outro cancelamento, exatamente, pela apropriação cultural no clipe de Looking Hot, do No Doubt, que foi lançado lá em 2012, vocês já veem como que esse assunto já tava sendo batido, em que ela fez um papel de uma indígena. E o pessoal não aceitou uma indígena loira de maneira nenhuma. E naquela época, problematizaram tanto que o clipe acabou sendo banido, a própria banda tirou do ar o clipe, eles cancelaram o clipe depois que eles lançaram. Não somente isso, é bom a gente aproveitar, que já estamos falando de Gwen Stefani aí, e levar em consideração um outro cancelamento, que até na época ela sofreu, assim, bastante, e murmurinho, que foi o uso das japonesas, de certa forma, como um squad dela pra divulgação do Love Angel Music Baby. O pessoal interpretava aquilo ali como, de certa forma, uma forma de você caçoar da cultura japonesa, tá? Além disso, o pessoal ia interpretar como uma apropriação cultural, né? Daquele uso das Harajuku, de toda aquela cultura ali japonesa. Com certeza, hoje em dia, ia ser pior, gente. Naquela época, já foi tenso. Imagina agora, hoje em dia, ó. Em penúltimo lugar aí, a crítica que a Pink fez em Stupid Girls. Com toda certeza, as pessoas, hoje em dia, pelo nível de problematização que o pessoal tem, eles, muitos, talvez, não fossem entender o que a Pink quis dizer naquele clipe. Ela, literalmente, por mais que ela estivesse fazendo, assim, uma espécie de bullying contra Paris Hilton, contra Fergie, contra outras mulheres ali que estavam dominando, de certa forma, e entravam naquele estereótipo na música por causa da banda, enfim, ela talvez seria cancelada por estar indo contra, de certa forma, uma forma de mulher. Entendeu? Por mais que o clipe seja muito pertinente e fale exatamente sobre você ter opinião, sobre você não se entregar a formatos e outras coisas do tipo. Mas eu realmente acredito que, pela forma que ela fez o clipe ali, isso ia gerar um pouco de murmurinho pesado, sim. E pra fechar aí, um dos mais cabulosos e que eu acho que, assim, que a gente pode dizer Coronavírus Patient Zero, né, ou Coronavírus Paciente Zero, é o Ozzy Osbourne arrancando a cabeça do morcego na mordida, né. Uma pessoa tacou um morcego pra ele no palco, ele pegou, mordeu e puxou a cabeça do morcego, arrancou a cabeça do morcego. É, gente, realmente, aquilo ali, hoje em dia, ia ter uma interpretação completamente diferente. E eu tenho certeza que as pessoas não iam somente cancelar, como as pessoas iam repudiar profundamente essa agressividade que antigamente a gente via nesse tipo de coisa, né. E já aproveitando aí o gatilho desse tipo de coisa, eu vou citar mais um aqui que também seria muito julgado. Eu não vou poder botar cenas, gente, mas vocês encontram aqui no YouTube, que é os shows do Marilyn Manson no começo dos anos 2000, né, em que ele cantava Sweet Dreams, quando a música tava bem estourada. A gente tinha performances no palco que o pessoal, com toda certeza, ia repudiar hoje em dia, ia cancelar como se cortar com caco de vidro, no tanto que hoje a gente fala sobre saúde mental, automutilação, tudo isso com todos esses engajamentos. E também, óbvio, a objetificação das mulheres que eram usadas dentro do rock, né. Então, assim, isso seria uma coisa que, com toda certeza, geraria cancelamento, geraria murmurinho, briga, e o negócio ia ficar bem maior e mais descontrolado do que na época foi. Óbvio, gente, a mídia naquela época tinha um outro tipo de exposição. As pessoas não podiam buscar certas fontes, elas consumiam o que elas liam. Fim, era diferente. Mas, com toda certeza, essas atitudes, hoje em dia, não seriam toleradas por um artista. Hoje em dia é muito difícil, gente, você criar um trabalho seu sem ter a preocupação de lidar com essas coisas que são tão importantes. Afinal de contas, isso é um efeito da evolução da sociedade em si. A sociedade não tolera mais certos tipos de coisa que, assim, sejam preconceituosas, racistas, culturas que tenham, que objetifiquem mulheres, que, enfim, que apropriam de culturas, né, culturas, idiomas de outras coisas, enfim. Tudo isso é um efeito da evolução. Vou devolver pra vocês agora. Desses momentos aqui que eu citei, qual você achou o mais cabuloso? E se você tiver também algum momento que foi icônico, e que você acredita realmente que geraria cancelamento, comenta aqui porque eu quero saber. É óbvio, gente, tem diversos momentos icônicos na música que as pessoas poderiam interpretar completamente diferente hoje em dia. Esses aqui foram só alguns que eu citei, mas é óbvio que nós temos muito mais, né? Comenta aqui porque eu quero saber, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.